O Vida e Atitude de hoje está falando sobre comportamento infantil. Agora, vamos conhecer duas famílias onde as crianças têm o hábito de assistir televisão e vamos ver como elas se comportam com relação ao conteúdo assistido. Vamos lá? As crianças têm passado bastante tempo em frente à televisão e ao computador. Isso acaba preocupando os pais, que geralmente acompanham o que a criança assiste na televisão. Eu assisto com ele, acompanho o que ele está olhando e são desenhos bastante instrutivos. Mas eu estou sempre por perto, apesar dele ter aprendido a trocar de canal, então a hora que ele quer mudar, ele muda. E existe algum tipo de programa que ele não possa assistir por determinado motivo? Eu acho alguns muito violentos. Tem alguns no Cartoon do Bem 10, apesar de eles adoram o Bem 10. Mas tem algumas violências, eu acho muito lutas e destruição. O que ela gosta é do Senhor Santos, então domingo ela assiste. Mas assim, porque a Bianca é uma menina, uma criança muito feliz. Então ela adora as brincadeiras que o Silvio Santos faz. Aí assim, a gente até está assistindo, assiste para ver se não tem alguma coisa, mas... Se que ela não possa, né? Mas ela não entende ainda, então ela gosta das brincadeiras mesmo que ele faz. Desenhos animados estão entre a preferência das crianças, que também se divertem jogando no computador e assistindo DVDs de músicas e histórias. Gostaria de assistir mais o Bem 10 e o Gatona. Para os pais, a lei da classificação etária para os programas de televisão permite que a criança fique menos exposta a conteúdos inadequados. Mas os pais também devem ficar atentos. Não adianta assim na televisão, é proibido para menores de 12, mas em casa os pais permitem, né? Então não adianta. Eu acho que em primeiro lugar são os pais que tem que proibir, né? As crianças também acabam repetindo o que assistem na televisão. Desde danças e músicas, até a imitação dos desenhos animados. Tudo o que ele vê, algumas coisas ele quer fazer, às vezes até ser super-herói também. Ou quando é programa, tem o Mr. Maker também, que ele ensina a fazer bastante atividades escolares. A gente faz desenho, faz máscara, tudo o que ele ensina. Então ele conta e quer fazer o que ele assiste. Legenda Adriana Zanotto